Dando continuidade ao capítulo 5 do curso de Fundamentos de Aeronáutica, nesta aula mostrarei os conceitos de um fluido ideal, conceitos estes importantes para entender como é gerado a sustentação em uma aeronave. Eles compreendem o princípio da conservação de massa, da conservação de energia, assim como o Teorema de Bernoulli. Dois princípios fundamentais utilizados para entender as forças aerodinâmicas básicas que atuam em uma aeronave são a conservação de massa e a conservação de energia. Os dois princípios estabelecem que tanto a massa quanto a energia não podem ser criadas nem destruídas, conservando seu valor total. Vamos ver este exemplo para entender melhor o conceito de conservação de massa. Tomando-se a hipótese de regime permanente, ou seja, não há acúmulo de massa dentro do reservatório, temos que a quantidade de massa que entra, ou vazão mássica, deve ser igual à quantidade de massa que sai do reservatório, definido aqui como volume de controle. Portanto, sendo as aberturas 1, 2 e 4 definidas como as entradas de um escoamento para dentro de um volume de controle, e 3 e 5 como as saídas, temos que a soma das massas que entram por essas aberturas, M1 mais M2 mais M4, deve ser igual à soma das massas que saem, M3 mais M5. Parece muito simples, mas é incrível como alguns engenheiros ou técnicos simplesmente esquecem deste princípio fundamental e cometem erros básicos na análise de um sistema envolvendo vazão mássica. O princípio da conservação da quantidade de energia apoia-se no mesmo fundamento. Energia não pode ser criada ou destruída durante um processo, ela pode apenas mudar de uma forma de energia para outra, conservando o seu valor total. Energia pode existir em diversas formas, como a energia térmica, energia mecânica, energia cinética, potencial, de pressão, energia elétrica, magnética, química e nuclear. A soma de todas essas energias representa a energia total. A apresentação do princípio da conservação de energia é importante para a dedução de uma equação fundamental para o voo das aeronaves, o Teorema de Bernoulli, que será melhor explicado mais a frente nesta aula. Voltando ao princípio da conservação de massa, ela é demonstrada pela chamada equação da continuidade. Vamos entender melhor este conceito através de uma simulação utilizando este perfil de tubo com o escoamento interno de um fluido qualquer, em regime permanente. O escoamento que passa através deste tubo sofre uma contração e logo após uma expansão, voltando ao diâmetro original. Este perfil de tubo é conhecido como tubo Venturi. Vamos assumir A1 como a área da seção transversal na entrada do tubo e A2 como a área da seção transversal mais restrita no meio do tubo. A3 é a área de seção transversal de saída do tubo. A vazão mássica é dada pelo produto da densidade do fluido multiplicado pela área da seção transversal vezes a velocidade média do fluxo que passa pela seção. Como visto anteriormente pelo princípio da conservação de massa, a vazão mássica que passa pela seção transversal A1 deve ser igual à vazão mássica que passa pela seção transversal A2, que por sua vez é igual à vazão mássica da seção A3. Portanto, correlacionando a seção 1 com a seção 2, temos que a densidade no ponto 1 vezes a área vezes a velocidade é igual à densidade no ponto 2 vezes a área no ponto 2 vezes a velocidade no ponto 2. Se assumirmos que o escoamento é incompressível, ou seja, a densidade do fluido não se altera ao longo do escoamento, a densidade 1 será igual à densidade 2. Portanto, a equação se reduz a A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2. Percebam que, intuitivamente, podemos concluir que a velocidade do fluido aumenta quando ela passa pela seção A2. Isso é comprovado pela equação, já que para se manter a igualdade, sendo A2 menor do que A1, a velocidade V2 tem que ser maior do que a velocidade V1. Deste resultado, segundo as hipóteses feitas, tem-se que a velocidade do escoamento diminui onde a área aumenta, e vice-versa, ela aumenta onde a área diminui. Vamos entender melhor agora o teorema de Bernoulli mencionado anteriormente. Este teorema é válido apenas se as seguintes hipóteses forem adotadas. O escoamento é não viscoso, ele é incompressível, ele está em regime permanente e é unidimensional. Os tipos de energia mais relevantes que estão presentes no escoamento são a energia cinética, que está associada à velocidade do movimento do fluido, a energia de pressão, devido ao movimento aleatório do fluido, e a energia potencial, devido à posição do fluido em relação a um determinado nível de referência. O teorema de Bernoulli expressa que a soma de todas as energias do fluido se mantém constante em seu escoamento, ao longo de uma mesma linha de corrente. Em um avião em voo de cruzeiro reto e nivelado, por exemplo, o fluxo das correntes de ar que passa pela aeronave normalmente é horizontal. Portanto, o teorema de Bernoulli se reduz à energia cinética mais a energia de pressão, que é uma constante, já que podemos desprezar a energia potencial neste caso. A energia cinética por unidade de volume é chamada de pressão dinâmica, que na equação é calculada por meio da densidade vezes a velocidade do fluxo ao quadrado. A energia de pressão por unidade de volume é chamada de pressão estática, na equação representada por P. As duas energias somadas é igual à pressão total, que é constante ao longo de uma mesma linha de corrente. Vamos ver esta simulação de um escoamento em um mesmo tubo Venturi mostrado anteriormente. É a pressão estática que exerce a força que atua perpendicularmente à superfície em um escoamento como mostrado no tubo Venturi abaixo. A pressão dinâmica exerce uma força na direção do escoamento. O esquema a seguir mostra a distribuição da pressão estática e dinâmica no mesmo tubo Venturi. Nele, podemos verificar que a pressão total é a mesma para o ponto 1 e para o ponto 2. Logo, meio da densidade vezes a velocidade em um ao quadrado, mais a pressão em um, é igual a meio da densidade vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado, mais a pressão estática em 2, que é igual à pressão total. Pela equação da continuidade, a velocidade na seção 2, V2, é maior que na seção 1, dado por V1. Fique então nítido ver que, pela equação de Bernoulli, para uma mesma linha de corrente, quanto maior a velocidade do escoamento, menor a pressão estática. Quanto menor a velocidade, maior a pressão estática. O que ocorre é que a pressão estática se converte em pressão dinâmica, de modo que a pressão total se mantenha constante. Percebam pelo diagrama de pressões que a pressão estática possui um menor valor na garganta do tubo Venturi, no ponto 2, onde a velocidade é maior. É aí que as coisas começam a ficar interessantes, e a explicação física para o surgimento da sustentação no perfil da asa de um avião se torna mais clara. Mas isto é assunto para a próxima aula, onde utilizarei os conceitos vistos aqui para explicar como a força de sustentação é gerada no perfil do aerofólio de uma asa, permitindo assim o voo de uma aeronave.